E aí os dois motores, as duas hélice girando, o barco parado e um cara na água Um cara na água tentando subir no catamarã com o hélice girando E o cara falando, não bros, não, não, caralho E o besta, coitado mano, tentando subir no barco desesperado E o cara filmando falando, sai daí caralho E aí ele tenta, 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 até que uma hora ele faz um impulso e vai pra baixo Aí todo mundo, ah, não, não E eu também, assistindo e gritando junto Mano, vamos pro barco doido, cestou doido, cestou E já é que chegou a do trampos Olha que chique Estamos separando aí as comidinhas E vamos passar o fim de semana lá E no domingo amor, eu tenho que ir lá pegar Talvez a carrinha, a van Carrinha, no domingo? É, não arrumar Vai descobrir o que é, um tal sensor, não sei o que, não sei o que lá E que vai chegar, não sei que dia É bem assim mesmo Enfim Mas aí a gente vai pegar a noite É, ou talvez também não pegue Tem que ver se o chefe vai querer Tem que ver se o chefe vai querer Ela pra viajar Porque segunda-feira eu vou viajar com ele Eu vou pra... Ai, cadê minha agenda? Cadê minha agenda, hein? Mas você vai ver em casa? Tem uns dias aí que não? Cadê minha agenda? Cadê minha agenda? Tu pegou? Não, meu amor Tava bem aqui Nossa, olha o erro que a Angélica fez pra pôr no nariz Já curou E o gelo tá aqui Olha, mas deixa aí Eita Mas deixa aí Gelo é sempre bom Ô, fala a verdade Tu pegou minha agenda Amor, claro que não, meu amor Mas, mas... Já vim tocar duas vezes Vê, ela pôs o negócio em cima Ah, tu pôs aqui no quarto, então Vamos pra Viana do Castelo Três dias Três dias? Três dias, vou ficar lá Vou na segunda Eu comemorei porque lá é legal Mas eu lembrei que eu não vou Tu não vai? Tu vai ficar Ó, vou na segunda e volto na quarta Mas aí quinta e sexta e tô de folga É E sábado e domingo E aí Quinta, sexta e sábado e domingo E aí na outra semana piora Porque Aí eu vou ficar de segunda a sexta lá em Faro Segunda, semana inteira Semana inteira, mãe Nossa, semana inteira, mãe Semana inteira Não pode, né? A Angélica não gosta de dormir sozinha Ó, não é que não gosta de dormir sozinha Eu não gosto de dormir sem eu, né? É Tu se enganou, né? Na hora de falar Sim, sim Era isso, né? Que você queria dizer Mas é muito ruim mesmo Eu não gosto Vamos arrumar as coisas Vamos embora, vamos embora Eu não vou separar Olha o tempinho Nubrado Nubrado Ó, tem um bagulho aqui que eu faço, ó Que é meio de maluco Mas, tá vendo isso? Esse sujeirinho de lápis Foi o Matheus que fez quando ele tava aqui E até hoje eu não limpei E não vou limpar Até o último dia que a gente estiver aqui É de louco, né? Mas Nós somos loucos mesmo Vamos ver quanto que vai custar Pra ir de Arruda dos Vinhos Até Vila Moura Que é do Algarve Vamos ver aqui E aí você me diz se é caro ou é barato Aí, deu Deu Já virei um bom garçom de posto E gasolina já Vamos lá Deu 60,95 euros 37 litros Tá 1,78 euros Ó, muito obrigado, meu Os comentários Tu tá lendo os comentários, amor? Tô lendo todos os comentários Vários E deixando um Roinha Nos que eu leio Qual que você mais gostou Até agora? Nossa, tem vários E o pessoal eu tô achando muito legal Porque não é comentário Eles tão escrevendo umas cartas Assim, né? É muito legal ler Tô muito feliz em ler todos eles Verdade, verdade, verdade Muito bom O pessoal todo se identificando Conte mais aí do seu trabalho O mundo quer saber O mundo quer saber Então eu tô trabalhando Numa Num guarda-roupa De uma emissora De televisão De TV aqui Aí eu fico na parte de organizar o guarda-roupa Eles gravam as cenas, né? É uma novela Então tinham duas novelas Uma já acabou Aí a gente guardou todas as roupas Dos personagens E aí agora a gente fica Eu, né? No caso, só tem eu lá E a outra moça Que é a dona Ana Ela vai duas vezes só Duas vezes na semana Aí eu fico guardando as roupas Que voltam pro guarda-roupa Ajudam as pessoas a escolherem as roupas E tal E é um guarda-roupa Dois guarda-roupas gigantes Um de roupa, tipo, normal Do dia a dia E o outro de roupa de época De roupa antiga E roupas temáticas Tipo, casamento Padre Tudo que você possa imaginar E é isso Mas é bom de contar Não é legal lá na hora mesmo De ficar ali guardando É um trabalho enfadonho Nossa Um trabalho enfadonho Que infeliz Um trabalho chato Ah, sim É Olha o Rio Tejo Olha o Rio Tejo O famoso Rio Tejo Tá vendo o Rio Tejo, amor? Tô vendo, tô vendo Rio Tejo Olha a ponte tão bonita Olha o tamanho dessa ponte Meu Deus No Brasil tem uma também É o Rio Niterói É, não, essa eu não conheço É Ô mano Eu vi um bagulho hoje Que eu tava começando a contar aqui pra Angélica Pode acordar assim pra você não pensar Tava contando pra Angélica Que eu fiquei perplexo, mano E aí eu falei Não, amor Eu vou ter que contar pro povo Porque isso é É uma coisa que Tem a ver com Náutica E tem a ver com o nosso mundo E tudo Mas eu sabendo Sabendo Eu, assim Eu nunca mais vou conseguir desver, cara É assim É um vídeo Que acho que nem dá pra publicar esse vídeo Até pensei em publicar Não Não publico Mas eu acho que o Instagram vai banir É um passeio de catamarã Quem quiser Será que eu falo Quem quiser ver me chama no WhatsApp Quem quiser ver comenta aqui Não, as pessoas procuram Comenta, mas não sei Comenta aqui se tu quer ver o vídeo Que eu te mando Ou eu posto Não apoia em cima Que tem o microfone Continua segurando do lado Que tá tudo certo Isso Aí É Comenta se tu quer ver É um catamarã Nos Estados Unidos Daqueles bem grandão Que tem aqui também E passeio Um bocado de gente Passeando E um cara de outro barco Filmando E aí Qual é o contexto O catamarã tá com os motores ligados Em marcha Mas parece que o catamarã tava É Tava com o motor em marcha Mas tava parado Então Acho que ele devia tá amarrado Ou devia tá de pro Num cais assim Dando avante Porque o hélice tá girando Mas ele tá parado Não dá pra ver no vídeo Tá ligado E E aí os dois motores As duas velhas se girando O barco parado E um cara na água Um cara na água Tentando subir No catamarã Com o hélice girando E o cara falando Não, bros Não, não Get out E o besta Coitado Tentando subir No barco Desesperado E o cara Filhando Falando Sai daí Caralho E aí Ele tenta 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 Até que uma hora Ele faz um impulso E vai pra baixo Aí Todo mundo E eu também Assistindo E gritando Aí Aí O cara volta Meu Deus Não morreu Aí Vem um caba lá de cima Um tripulante Um tripulante E dá o braço pra ele Quando ele dá o braço Assim Eu não sei o que acontece Cara Não sei nem porque eu tô rindo Porque é tão desesperador O cara faz assim E aí Ele vai conseguir subir E escorrega De um E cai de novo E aí Você já vê um sanguinho Na água Tu já vê um sanguinho Quando o cara Puxa de novo O cara já sobe Com o cotoco E sai no sangue 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 Ele já sobe Sem um pé É terrível E o sangue E o sangue E aí Todo mundo Todo mundo Gritando Todo mundo Que tava assistindo Começa a gritar Tipo E o cara Que puxou Ele pra cima Fica desesperado Igual Eu assistindo Tipo O que que faz Com o cara Sem um pé Agora Ele não sabe Se ele manda o cara Desligar o motor Se ele chama O Batman Se ele Mano É desesperado É assim É perturbador Esse vídeo Perturbador 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 Eu tô vendo Pelo seu comentário É muito perigoso Cara Não Chegue perto De um barco Com o motor Ligado Com o motor Ligado Tu já Tu não chega Perto Não precisa Não precisa nem Estar com o hélice Girando Porque só De eu falar De estar O motor Ligado Algum filho De Deus Pode Esbarrar No negócio É perturbador Comenta Se tu quer ver Esse vídeo Que mano Não queira ver Porque É revoltante É assim É E daí O que que faz Nessa Não sei tu Que trabalhou Bom Eu Eu Tiraria Meu cinto E faria Um tourniquete Boa O que que você faria Eu faria um tourniquete Na hora E ligaria Para a mulher maravilha No mesmo ciclo Não É Não Falando sério É tipo Fazer um tourniquete Pou o caba deitado Para o sangue Parar de bater Fazer um tourniquete Deita E não se mexe Põe os panos E as paradas Que é para o sangue Ficar onde ele tem que ficar Não é não E na hora Se tiver em terra Já Já liga O 90 Mayday No rádio Mayday 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 Attention Place Emergency Na hora E pode comer Um barco de passeio Pode ver se tem Algum médico Ou Aboa Mayday Na hora Mayday Na hora E Gritaria Total Gritaria Mayday Mas na verdade Tem que ser uma gritaria Controlada Numa situação dessa Porque alguém Tinha que desligar O motor Não Sim Sim Tá louco Terrível Terrível Perturbador Meu Deus Minha nossa Vamos ver Vamos ver Quanto vai dar 26,05 euros Algarve Algarve Meu Deus E aí Vamos gravar Mais vídeo Lá Vamos gravar Amanhã Vamos Vamos mostrar Seu barco Vai Meu O pessoal Tá gostando Pra caramba Agora é o oitavo Hoje Vamos mostrar Seu barco Amanhã Você vai Deixar a gente Mostrar O barco É Então Opa Ai Que bom Ai Que legal Amanhã Então Obrigado Amanhã Eu vou mostrar Seu barco Então Pronto Obrigado Um abraço Mano Dá Ale Mano Olha Então Você Ouviu Que a câmera Estava ligada No meu bolso A câmera Está ligada No meu bolso Que bom Filmou a gente Falando com o Áureo Amanhã Nós vamos Mostrar Um troller Aqui do lado De aço Lindo Vamos trocar Uma ideia Lá com o Áureo Né amor E o barco Dele dentro É maravilhoso É top É top Chegamos Chegamos No barco Amanhã O vlog Vai ser náutico Finalmente Olha lá A aranja Está pulando E amanhã Amanhã Vamos mostrar Esse barco Aqui amanhã Deixa eu mostrar Aqui Eita Que susto Esse que tinha quebrado A chave A chave É pequena Mesmo Amanhã 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 Vamos mostrar Não dá pra ver Nada É esse aqui Tá Vamos mostrar Esse Valeu Finalmente Barco Não vou acordar Com o cachorro Filha da mãe Latino Né amor Nem com as galinhas E lembra de deixar o seu like De se inscrever aqui Que a gente já subiu O 200 inscritos Sabia 200 e tralala inscritos Viu Vamos chegar nos 100 mil Em 2023 Com muitas novidades Tá bom Agora eu vou descansar Que aqui já é 10 e 5 Ainda tem que editar esse vídeo Olha esse barco Se você quer ver esse barco Veja o vídeo lá Veja o vídeo Tchau Fala tchau Até amanhã Até amanhã Valeu Valeu